A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CARVILLE U fentorde a Tito Colontar Enraste-me em 2ª posição E acrescenta확ensos as solidárias E é para Terceira posição Holcim 3º lugar do As Bellevue Desta prova com 5 km E, Vesteliles Lanca a posição para ser cruz E a預備 9ª posição para o Panciane Deste os primeiros 5 atletas Da prova de 5 km Fasves Quote Campeão de 5 mil metros em 2014, como é que sentiste durante a prova? É verdade, senti-me bastante bem. Preparei muito bem a pista este ano e era algo que eu já estava à espera e foi para isto que treinei e estou contente. Prova que por acaso correu à minha feição porque foi tática e terminei forte. Como é que fazes um balanço da época de 2014? Provavelmente foi a minha melhor época, tendo em conta o meu lugar no Nacional Corta-Mate, que era o meu grande objetivo e foi um objetivo que consegui cumprir. Depois na pista consegui o meu objetivo que era dar o máximo de pontos ao clube e ajudar o meu clube a ganhar o Campeonato Nacional e fazer o melhor lugar na taça com os campeões europeus e penso que nesse aspecto fui bem-sucedido. Obrigado e parabéns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma